A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde da última sexta-feira na BR-272 em Francisco Alves meia tonelada de maconha. A droga foi apreendida com o casal paraguaio que iriam encaminhar essas drogas até a cidade de Umuarama, na região noroeste do estado. Eu conversei com o diretor da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Maringal, Pedro Faria, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Na tarde de sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de maconha aqui em Francisco Alves. Os PRF estavam em fiscalização ali na BR-272, quando abordaram uma carreta. Essa carreta seguia no sentido Paraguai, ali Umuarama. Houve abordagem e em fiscalização no compartimento de carga dessa carreta ali, não foi encontrado nada. Também na cabine, também não foi encontrado nada. Mas o condutor, um senhor ali de 52 anos, de nacionalidade paraguaia, também estava acompanhado por uma senhora que o acompanhava ali. Eles demonstraram bastante nervosismo com a fiscalização da PRF. Houve um aprofundamento dessa ação policial e foi encontrado dentro do tanque de combustível dessa carreta quase meia tonelada de maconha. Esse casal, após descoberta toda essa droga, acabaram confessando aos policiais que essa era a segunda viagem que faziam nesse transporte criminoso. Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Umarama.